Música Ai que que eu fiz, me enrolei, que saudade do meu ex Quando eu tava na minha cabeça, quando eu fui me envolver Com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver Obrigado O que, o que? É a faculdade, é a academia, é a feita pra dormir Eu quero pastilhar, eu quero pastilhar a vida nova com você Toda vez, vem com a nave militar Música Ah, eu te amo muito Eu tô passando mal Passando mal Fica c**** Meu amor Ah Isadora, o que você comeu hoje? Ah, um pedaço de chocotônia São 10 da noite Passa o braço Passa 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 Uma vez a gente tava na praia E ele fez E ele dirigiu o carro da mãe dele E a gente subiu pra São Paulo de noite E ai, eu dirigi e tal, deixei a chave do carro no bolso E passou o dia inteiro a chave no bolso Tava quase em São Paulo, já tínhamos que descer tudo de novo pra devolver a chave pra poder vir embora Nossa, eu chorei Foi a vez que eu mais senti raiva Música Ai meu tudinho Ai meu tudinho Ai meu tudinho, mais declaração de amor que eu tenho pra te dar é essa Bizarro, depois de tanto tempo assim as pessoas, nossos amigos olharam pra gente como namorado É porque a gente nunca achou que você iria, né? Não Você é uma pessoa que apareceu assim realmente de um modo inesperado na minha vida É um momento que eu nunca imaginei encontrar alguém ou sei lá, me sentir à vontade com alguma pessoa E mesmo assim você sempre, sempre esteve do meu lado Sempre me ajudou de todas as formas que você podia E nunca me repreendeu por nada Nem pelo que eu sou e nem pelo que eu gosto Você sempre foi junto comigo E quando alguma coisa não dava certo você sempre esteve ali do meu lado pra me ajudar E valeu cada minuto Podia ficar mais 30, mais 50 Não, se você falasse assim pra mim É... você casaria de novo? Com a mesma pessoa? Eu casaria A gente pode contar um ponto pra tudo E não só ele, que eu amo demais Ele ainda me proporcionou a família dele, que eu amo muito Eu sei que eu posso contar com ele, com eles, pra qualquer coisa E te amo muito E chamar a gente pra fazer um clipe de amor Eu acho que é mais uma prova de amor nossa Eu acho que é mais uma prova de amor Eu acho que é mais uma prova de amor Eu acho que é mais uma prova de amor Eu acho que é mais uma prova de amor